Olá, meus amores, tudo bem? Então, gente, eu já adquiri esses livrinhos há bastante tempo, eu adquiri esse e esse aqui, que eles fazem parte de uma coleção, são vários livrinhos, esse daqui de mandalas eu já mostrei para vocês, eu já fiz colorido nele, há pedidos aí do canal, né, até tirei essa parte, né, aqui, ó, cortei, soltei, porque aqui ele é colado nessa parte, né, e cortei com estilete, né, que você depois que desdobra aqui, né, solta, né, descola, dá para você cortar com estilete tranquilamente, tá, até com a faca também, né, dá para cortar tranquilamente, hoje eu vou estar mostrando esse, e o próximo será esse aqui, tá, é, faz tempo, né, que eu comprei, eu mostrei até nas minhas comprinhas, mas isso tem bastante tempo, né, isso foi do mês de agosto, né, então tem bastante tempo sim, mas como um faz um pedido, outro faz outro, aí chegou, né, eu ganhei, né, como, como eu estava dizendo, eu ganhei como presente, né, parceria do canal livro todo dia, uma caixa de livros, né, e aí eu fui perguntando a vocês qual que vocês queriam ver, e mostrei todos os livros, né, um por um, mostrei a caixa quando chegou e depois mostrei eles um por um, e mais um tempinho eles me entraram em contato comigo, pediu que eu escolhesse livros que eles queriam me mandar de novo, né, e proporcionar esse prazer de receber mais alguns livros, para estar mostrando e divulgando, né, fazendo a parceria com eles no canal, continuar com a parceria, né, porque eu já tenho muito livro da Brasileitura e dessas empresas, né, e eles acharam que de repente eu ia mandar livros que eu já tinha, né, então me mandaram um cupom, né, um valor, né, que eu comprasse esse valor que eles mandariam para mim, inclusive foi um vídeo, né, que eu fazia nas compras, vocês viram, né, ela pediu que eu fizesse uma compra para ficar um vídeo diferente, né, e depois chegaria, eu mostraria a caixa e ia mostrando um por um, inclusive eu ainda estou com alguns aqui, né, peço até desculpa à empresa de não ter terminado de mostrar os livros, né, porque a coisa aqui não é brincadeira, gente, eu não estou reclamando, né, eu estou feliz com isso, né, de ter bastante vídeo, vocês terem sempre fazendo muito pedido, mas chega de tanto blá, 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 Eliane, mostra logo esse livro, que coisa, né, fala muito. Então vamos lá, esse é meu livro fashion, né, é um kitzinho que vem com uns lápis e tá dizendo, livro kit de pintura de pequeno artista, meu livro fashion, né, como eu já disse, pode tirar essa capinha, os lápis, né, aí como eu mostrei antes, aqui são os que vêm nessa coleção, né, são vários, esse aqui animais, dinossauros, esse que eu vou estar mostrando, esse de fazendinha, esse que eu já mostrei até colorir, esse de sereinha que eu vou estar mostrando e tem o de unicórnios. Então tem tudo isso, são sete livrinhos pra quem quiser fazer a coleção toda. Tá batendo muita luz por causa da luz que tá acesa aqui pra clarear um pouco o ambiente, que hoje tá muito escuro. Ele não abre assim, né, ele é um bloquinho, então ele abre assim, tá, por isso que tem muita gente que acha que isso atrapalha, né, mas eu acho que não atrapalha não. Então o desenho, gente, ele tem traços finos, traços mais delicados, né, não é um traço grosso, tá, é um traço mais fininho, tá, ele não tem desenho do outro lado da página, ele é uma página igual a esses livros 365, tá, é a mesma coisa. Ele é bem bonitinho, ele tem tamanho menor, né, os desenhos cachorrinho, a menina, eles são de tamanho menor, porque ele tem um tamanho menor, logicamente, né, mas ele sempre vai ter alguma coisa lá atrás, prédios, paisagem, árvores, sempre vai ter alguma coisa, né, pra complementar aí o seu desenho, tá. Pra quem não gosta de desenhos miúdos e não enxerga bem, né, não sei se vai ser interessante, né, mas ele é uma graça, gente, é uma graça. Então tem detalhes, sim, menores, né, mas é muito lindinho, tá. Eu gostei muito, eu quando vi, fiquei encantada que uma menina folheou lá, que comprou lá na Livro Todo Dia, ela folheou, e eu me interessei, acabei adquirindo os dois, né. Então, olha, são paisagens com a menina com roupinhas diferentes, né. Olha, tem até um bichinho na roupinha, carinha do Bob Esponja, tá. São muito fofas as meninas, né. Aqui tá com óculos na mão, bolsinha. Aqui acho que é um trem, né, não sei. É trem ou é uma... Porque eu vi, parece uma fumaça ou é árvore, não sei. Temos que parar e ver na hora de colorir o que que é aquilo. Que eu fico aqui, sabe, viajando nas imagens, tá. Eu já vi, mas vi bem rapidamente, deixei pra lá, porque é muito livro que chega, é presente. E muita coisa, né. Então, gente, eu achei uma fofura, tá vendo, ó. É, tem calçada, né. Se vocês quiserem continuar as pedrinhas da calçada lá, vocês podem estar continuando. São 80 imagens, tá. É 80? Acho que é 80, sim. Deixa eu conferir isso rapidinho, gente. Bom, gente, são 80 páginas, tá. Então, ela sempre tem alguma coisa diferente na cabeça, um estilo diferente no cabelo, né. Então, tem menininhas aí, vestida com todo tipo de roupa. Eu achei uma graça. Como eu gosto da Barbie, né. E elas é um estilo assim, né. Da Barbie, né. Com as roupinhas variadas, poses diferentes, cabelo diferente, né. E esses livros, na verdade, são mais voltado para o mundo dos jovens, né. Para as meninas, né. Não é que os meninos não possam colorir. Lógico que eles podem, né. Mas nós, adultos, amamos esse tipo de livrinho, né. E como as imagens são pequenas, a gente pode estar até colorindo várias delas no dia, né. Você vai sentar lá e vai se deliciar colorindo, né, algumas imagens, né. Porque como são imagens que não dão tanto trabalho, apesar de ter vários detalhes aí, não é uma folha grande, né. Que nem tamanho do papel ofício, né. Ela é menor. Ela é menor do que uma folha de papel ofício, né. E aí, então, dá sim. Dá para a gente colorir, né, bastante coisa, tá. As expressões facial também, né. Vamos ter uma carinha mais comprida. Essa aqui, ó, tem a carinha bem redonda. Essa aqui já tem as bochechas mais salientadas, né. Tem algumas meninas bem ousadas, assim, no comprimento da roupa. Essas aqui são mais comportadas. Aqui é uma loja, né, de roupa. A menina tá fazendo pose ou experimentou com uma roupa e tá na frente do espelho. E a gente vai viajando, assim, no... Na nossa criatividade, na nossa imaginação. Aqui ela já tá na frente de um guarda-roupa, de um armário, né. Então, como vocês podem ver, além das meninas, né, cada uma com uma roupinha diferente, ela e as amigas sempre tem um cenário para completar. Isso é muito legal, gente. Olha a camisa dela com carinha de gato. A camisa não vestido, né, a parte de cima do vestido. Então, ó, tem lampião. Tem várias coisas aí no cenário para a gente estar colorindo. Essa aqui está em Paris, né, tomando um café em Paris. Aqui tá com a mala de Paris, né, com a Torre Eiffel. E olha quanta imagem, gente. São 80. Muito legalzinha, né? Muito legalzinha. E são bem diferentes uma imagem da outra, bem diferente os cenários, gente. Aí, para a gente treinar a colorir pedras, e como é um livrinho que não é caro, então a gente pode fazer ele também... Deixa eu ver se tem dois aqui, não. Podemos fazer como teste de pele, né, teste de mistura de cores, de várias coisas aí, né? Vê que eu já tô um tempão aqui mostrando pra vocês, não acaba, gente. Não acaba. Tá quase acabou, tá chegando ao fim. Tem poucas aqui. Como eu disse, eu gostei bastante, não me arrependi. Tem gente que não gosta de traços muito finos, preferem traços mais marcantes, mais marcados, né? E tem gente que já gosta de traços mais fininhos. Essa aqui foi a última, aí aqui não tem nada, né? E aqui do outro lado é aquilo que eu já mostrei pra vocês, tá? Ele é da Brasileitura, a Brasileitura parece muito aqui, né? Muito, muito, muito. Eles lançam bastante coisa, né? Bastante coisa variada. E eu termino por aqui, gente. Espero encontrar vocês aí no próximo vídeo. Tá batendo muita luz, né? Que eu queria deixar aqui pra vocês verem melhor a carinha dela. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, né? Mostrando lá as sereinhas e lá nos comentários, né? Vocês me dizendo se já conheciam, se já compraram, se vocês gostaram ou não, né? Se já deram presente pra alguém. Então, contem-me tudo, não me esconda nada. Beijinhos para todos e bye, bye! Tchau, tchau!